Antes de começar esse vídeo eu queria dar alguns avisos, o primeiro é que o canal está com uma página no face, quem quiser dar uma olhada vai lá dar uma curtida e o link vai estar aqui embaixo na descrição. O segundo aviso era que quem tiver afim de fazer capa ou foto para canal ou banner, qualquer coisa, entra na página da Riberdesign, foi ela que fez a arte do meu canal, deve estar passando aí na tela para vocês verem. Quem quiser dar uma olhada eu vou deixar o link aqui na descrição também. Valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!